E aí, jovens! Serão bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Spark in Zero, e galera, de acordo com o leaker Bilbil Kun, nós teremos o anúncio da versão Ultimate desse jogo de luta durante a Summer Game Fest, que pra quem não tá ligado, rola agora na sexta-feira, dia 7 de junho, às 6 da noite, no horário de Brasília. Essa versão custaria 110 dólares, mais ou menos, o que convertendo seria cerca de 580 reais, né? Sendo Ultimate, é provável que ela inclua um Season Pass, que eu imagino que deve trazer personagens jogáveis adicionais, e aqueles extras que a Bandai costuma comercializar. Ultimate, eles normalmente tratam com uma versão final, a mais parruda do jogo, mas é bem provável que tenha uma deluxe, assim como outros jogos da publicadora, que traga apenas o passe sem esses extras, né? Pode ser bastante coisa, pode ser algumas skins adicionais, músicas do anime, como já fizeram antes, enfim, não dá pra saber. Agora, quem vazou isso é muito confiável, pra quem não conhece esse carinha aqui, simplesmente é o leaker do Playstation, quase tudo que ele fala se confirma, recentemente até confirmou aí que o God of War Ragnarok seria portado pro PC, disse que o anúncio ia acontecer em breve, e teve aí o State of Play, então ele é um cara de alta credibilidade. Agora, o que é curioso disso aqui, é que se eles vão anunciar a versão na Summer, com o preço definido, é bem provável que a gente tenha uma data de lançamento lá também, né? Aqui lembrando, o Sérgio M3, que é um leaker conhecido dos jogos de anime, né? Tinha assumido, mas aparentemente voltou vazando algumas informações, foi lá no site oficial da Bandai, fez um datamining, né? Ele teve acesso a arquivos internos do site, e ali constava, né? Data de 1º de outubro pra esse jogo, né? Então muita gente acredita que essa vai ser a data oficial, e é como eu falei pra vocês, se ele fosse esse ano, né? Não tiver qualquer tipo de adiamento pra 2025, eu acho que esse momento de evento é o prazo máximo pra anunciar, e obviamente seria o melhor momento, porque você pode apresentar o jogo, até pra quem não tá acompanhando as novidades e tudo. Tudo bem que é um jogo bem grande e tal, mas... Enfim, as empresas vão tentar garantir o máximo de pessoas possível, né? Entendendo quando ele vai sair, enfim, informações principais. Então acho que esse trailer da Summer deve sim trazer novas confirmações, quem sabe o Goku Ultra Extinto, ainda mais que o ícone dele vazou, e tem gente achando que esse ícone seria a capa do jogo, né? Que pode ser também, mas enfim, é um padrão, né? Alguns jogos o ícone é referente à capa, né? No caso da versão de PC Steam, e outros jogos não tem nada a ver, né? Então é uma coisa que pode variar, mas enfim, pode apresentar o personagem, e a gente dá aquele resumão ali pra quem não tá tão familiarizado com o jogo, ou não tá acompanhando a divulgação, né? O posicionamento que eles podem fazer. Não acho que vai ser um trailer muito longo, tá? Até porque a Bandai também pode explorar mais do jogo em outros espaços aí, né? Como showcases próprios, assim como já rolou anteriormente. E durante esse mês a gente vai ter uma demo jogável em um evento japonês, né? Que eu imagino que deve vazar também gameplay na internet. Então, enfim, saindo, eu também trago aqui no canal pra comentar. Assim, bacana que a gente vai ter a data logo mais, né? Que é uma coisa que muita gente tá pedindo, apostaria em outubro. Mas eu também queria discutir sobre essa questão da Ultimate, né? Que eu vi algumas pessoas assustadas e tal. Mas realmente, por mais complicado que seja, é o preço padrão dessas coisas hoje em dia aqui no Brasil. A gente tá vendo várias edições mais elaboradas que são extremamente caras. E assim, a minha recomendação é pegar a edição base, se você vai pegar no lançamento, jogar o jogo e caso realmente te interesse, aí você compra o passe. Ao menos que você tenha certeza absoluta que você vai curtir o jogo e vai querer as DLCs, né? Aí sim, eu acho que é interessante já pegar, né? A Deluxe, a Ultimate, enfim... Não acho que os bônus das últimas Ultimate da Bandai compensam você pagar, às vezes, 50, 100 reais a mais. Eu acho que é meio irreal pelo que é oferecido. Mas a Deluxe, ela tá pra entender pra uma pessoa que tá bem engajada com o jogo, sabe que vai aproveitar. Mas lembrando também que dá pra comprar personagens separadamente, né? Imagino que esse jogo vai ter o mesmo padrão. E felizmente, né? Pela quantidade de personagens que eles divulgaram, né? Os 164 aí. Vai ser bastante gente, mesmo que você pegue a versão base, né? Então, me parece um jogo bem completo. A gente sabe que esses games de luta hoje dependem bastante de DLC. Então, eu acredito que seja compreensível deixar alguns personagens pra que eles possam adicionar depois, levando em conta que eles estão fazendo tudo aqui do zero, né? Mais de 100 é muito pra um jogo que não tá reaproveitando nada dos antecessores. Você pode até alegar que tem algumas referências especiais e tudo, mas é provável que toda a modelagem, né? Até os esquemas de comando ali, né? Os esqueletos sejam feitos do zero. Então, assim, era esperado que ele teria algum tipo de DLC, né? Isso era bem óbvio, então eu não vejo um grande problema aqui. Mas que é realmente um valor absurdo, né? Pra realidade brasileira, né? Que pega boa parte de um salário mínimo. Com certeza é, mas não é uma questão da Bandai, sabe? É uma questão de mercado. O dólar tá alto aí, real desvalorizado. Então, acaba que vem tudo bem caro pra cá. O que eu criticaria da Bandai, e é o meu medo até com o Sparking Zero, é o preço das DLCs. Porque o Xenoverse 2 teve uma DLC ok nessa última aí da Super... Da Future Saga, na verdade. Eu achei ok a DLC, nada demais. Mas, assim, se ela tivesse o preço das anteriores, excelente. Só que eles duplicaram o preço, né? Então, é complicado. E o Jutsu Kai sem Cursed Clash, com uma DLC no mesmo valor, que tem menos personagens, o modo história é menor, e ainda assim tá lá, né? O suporte gratuito do jogo tá até valendo mais a pena, que são dois personagens que eles deram ali pro pessoal, sendo que a DLC tem três, né? Beleza, né? É um jogo que tem essa vantagem de que, diferente da Jimps, dos Inoverse, eles não tão reciclando ali nos personagens, eles têm uma qualidade melhor e tudo, mas ainda assim, eu acho o preço bastante proporcional. Então, eu tenho, assim, esse receio de que eles exagerem nas DLCs, que é uma coisa que a empresa anda falhando. E eu acho que, muitas vezes, pra compensar projetos que não têm tanto retorno, né? Como é o caso do Jujutsu Kai, sim. O Inoverse, ele tem esse retorno, mas eu acho que é aquela questão de maximizar, né? Porque a comunidade desse jogo é engajada, sim. Só que eu não acho que ele atrai tanto qualquer pessoa hoje em dia, porque o pessoal se assusta com a alta quantidade de DLCs, né? Então, eles estão tentando, sim, extrair o máximo da comunidade que eles têm, ao meu ver. Então, eu vejo, sim, um problema de precificação das DLCs da Bandai, né? Se você até compara com outro jogo da mesma empresa, né? A Dueling Ring, que vai rolar agora, é 40 dólares, enquanto a dos Inoverse é 20, né? Se você tiver a outra DLC dele custando 20 também, seria 40, que é o preço da expansão de um jogo que, provavelmente, vai ter muito mais conteúdo, né? Tem um valor de produção maior e tal. Então, existe essa questão. Mas, avaliando puramente pelo preço da edição, infelizmente, está dentro do que a gente espera no mercado brasileiro, né? Não que isso seja positivo ou algo do tipo, mas eu acho que não é uma coisa específica dessa publicadora. Mas, enfim, né? Feito aí as ressalvas, estou empolgado para saber a data que o jogo vai chegar. É um projeto que eu estou bem feliz, assim, tenho pouco que reclamar dele, na verdade. Acho que a principal crítica é a questão da tela dividida, né? Beleza, poderia ter uma dublagem em português também. Mas, tirando isso, para mim, está ótimo, né? Cada trailer, eu tenho mais e mais vontade de jogar e tudo, né? De secar o jogo, porque, realmente, é um projeto bem interessante. Eu acho que, nesses últimos anos, talvez seja o maior projeto, dado que eles conseguiram fazer aquele desastre com o Storm Connections. Que eu não acho que seja um jogo ruim, mas é um jogo da série Storm que fica bem abaixo, ainda mais que teve todo um período ali, né? Para a gente esperar um novo jogo, que, no fim das contas, veio daquele jeito. Então, enfim, né? Vamos aí esperar, comenta aí com o que você achou desse preço, né? Da data, acho que vai acontecer agora na Summer Game Fest, tudo, enfim. Muito obrigado por ver, e se você não está inscrito na hashtag, se inscreve aqui, que a gente cobrir vários jogos de anime e títulos orientais em geral. Grande abraço e falou!